Olá, tudo bem com você? Hoje vamos analisar o capítulo 7 do livro do profeta Zacarias. Neste capítulo vemos que o formalismo religioso não serve para nada. Deus quer a religião que nasce do coração, uma religião verdadeira, um relacionamento real com ele. Verso 8, misericórdia e compaixão demonstradas na prática são a essência da verdadeira religião. Interessante que lá em Tiago, no Novo Testamento, nós vemos o mesmo princípio, que a religião verdadeira consiste em atender as necessidades dos menos favorecidos, atender as necessidades dos mais fracos, demonstrar compaixão real pelas pessoas. Isso é a expressão da verdadeira religião. Versos 11 e 12, quem tapa os ouvidos para a voz de Deus, endurece o coração e acaba colhendo as consequências dessa escolha. 12 ainda, os profetas falam e escrevem, mas o verdadeiro autor da mensagem é o Espírito de Deus. Nós cremos nisso, que a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo. Portanto, é a palavra de Deus em linguagem humana. Verso 14, a terra e a vida dos que rejeitam a Deus acaba em ruínas. Que isso não aconteça conosco, que possamos ouvir a voz de Deus e ser guiados pela palavra de Deus. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus.